Beleza pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre privacidade no YouTube e eu vou falar sobre você ocultar as suas inscrições e os vídeos que você marcou que gostou aí no YouTube. Deixa eu dar um exemplo aqui, quando uma pessoa inscrito ou não inscrito entra no seu canal, olha só, ela vai encontrar aqui ó, ela vai encontrar os vídeos que você enviou, claro. Quando ela clicar em playlists, ela vai encontrar as playlists que você fez aí para o seu canal e também vai encontrar entre elas esse aqui ó, vídeos marcado com gostei. Ou seja, aqui estão todos os vídeos que eu, meu canal, eu fui e gostei, eu cliquei e gostei aí pelo YouTube afora em todos os vídeos que eu gostei. E você aí pode vir e encontrar todos os vídeos que eu gostei aqui. E também quando clica em canais, por exemplo, vou clicar aqui para a gente ver aqui ó, quer ver ó, vídeos marcado com gostei, tá vendo? Aqui tem todas as minhas atividades ó, todos os vídeos que eu curti. E aqui em canais, quando a pessoa clica aqui, tanto eu quanto você aí, você vai ver todas as minhas inscrições, tá vendo? Todos os canais que eu me inscrevi durante todo o tempo aí no YouTube. E também, eu como aqui administrador desse meu canal, eu clico aqui em inscritos e eu vejo também todos os inscritos, se você se inscrever no meu canal, eu vou ver aqui, correto? Mas aqui está escrito ó, apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente serão exibidos aqui para mim. É aí que está o detalhe. Vamos supor que você não quer, você quer se inscrever aí no meu canal, mas você não quer que eu veja quem você é, que você se inscreveu. Eu vou ver, claro, que eu tenho mais um inscrito aqui, mas não vou saber que é você. E também, para a pessoa que vai aqui entrar no seu canal, quando clicar em playlists, não saber quais os vídeos que você marcou com gostei. E nem as suas inscrições, todas as suas inscrições aqui. Então, eu vou mostrar isso aí hoje. É privacidade no YouTube é o tópico de hoje. Você vai entrar, claro, no seu canal, aqui ó, vou entrar aqui no meu canal. Aí aqui ó, você pode vir por aqui mesmo, aqui, ou você vem aqui. Se você quiser vir por aqui, não precisa de clicar em meu canal não, é só você vir aqui ó. Vou fazer por aqui então. Configurações do YouTube. Aí aqui, nós temos o tópico privacidade. Do lado aqui ó, privacidade. Tá vendo aqui ó, marcações como gostei e inscrições. É aqui, manter como privado todos os vídeos de que gostei e as playlists salva. É só eu clicar aqui. Manter todas as minhas inscrições privadas. Também, é só eu clicar aqui e salvar. Beleza? Olha só agora. Aí agora eu vou aqui no meu canal. Eu vou continuar vendo, é claro. Eu vou continuar vendo as minhas inscrições, porque aqui sou eu. Agora eu vou entrar aqui para o outro canal que eu tenho. Claro, esse canal aqui que eu estou fazendo o tutorial. Esse canal que eu estava mostrando é um canal pessoal meu. E esse aqui é o canal de tutoriais. Como eu também sou inscrito no meu canal, eu vou mostrar ó. Aqui eu estou visualizando agora com o meu outro canal. Eu entrei com esse canal que eu estou fazendo o tutorial. Então agora eu vou olhar aqui ó, vídeos. Claro, os vídeos que eu enviei. Playlists. Pode ver ó, tá as playlists que eu fiz aqui publicamente. Mas não tem ó, pode ver, não tem mais. Os vídeos marcados com gostei. Viu só? Eu não consigo ver. Você não vai conseguir ver aí mais. E canais ó. Este canal não apresenta outros canais. Ou seja, aqui eu não consigo ver. Você aí entrando agora no meu canal. Não vai ver mais as minhas inscrições. E também. Quando eu clicar aqui. Deixa eu clicar aqui no meu canal. Vou ver os inscritos. Eu vou ver os inscritos. E não vai estar também na lista aqui. Não vai ser visualizado na lista de inscritos. Correto? Então, também tem outra forma de você fazer isso. É por aqui ó. Também. Quando você clica em meu canal. Vai estar aqui ó. É só você. Privacidade. Manter como privado todos os vídeos marcados que gostei. Tá assim ó. E você pode vir aqui. Configurações da conta também. Para acessar mais opções. Também te leva para o mesmo lugar. E você pode. Fazer isso aqui ó. Manter como privado todos os vídeos que eu gostei. Aqui tá ativo. Pode ver. Manter todas as minhas inscrições privadas. Se você quiser. Você pode fazer isso aqui também ó. De acordo com a sua preferência aí. Tá bom? A dica de hoje é essa. Até o próximo vídeo.